Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo aqui hoje é um vídeo curtinho, tá bom? É um vídeo aí pra eu estar mostrando pra vocês as leituras aí que eu tive finalizando no mês de setembro Foram aí três títulos que a gente teve fazendo a leitura, tá bom? Só que antes de eu falar aqui dos títulos, das leituras eu queria agradecer, tá bom? A você que tem deixado sempre um comentário nos vídeos o pessoal que tem se inscrito no canal, tem divulgado, compartilhado e lembrar novamente a você aí, né? Se você não se inscreveu no canal, inscreve aí no canal ativa o sininho pra você receber as notificações enquanto tiver um vídeo novo no canal sempre que tiver um vídeo novo, se você deixar um comentário você vai ajudar bastante o canal e sempre que puder, compartilha aí com mais pessoas e mais amigos, com a família, tá bom pessoal? Vou soltar a vinheta e volto já pra gente falar aqui desses livros, tá bom? Volto já Então pessoal, deixa eu mostrar aqui os títulos que eu tive finalizando no mês de setembro, tá bom? Foi aquele mês aí eu tô com uma correria de trabalho aí grande, tá? De forma remota Então, tá aquele mês corrido Ter conseguido ler esses títulos foi assim, uma vitória Deixa eu mostrar o primeiro deles aqui, né? Que é o Mundo de Sofia do Justin Gardner, tá bom? É um livro aí com mais de 560 páginas, tá bom? É um livro aqui que vai tratar Ele é um best-seller, né? Vendeu mais de um milhão de exemplares só aqui no Brasil É um romance Assim, esse livro é excelente É um romance que vai tratar sobre a história da filosofia Tá bom? Um livro assim que eu gostei bastante Você pega e não tem vontade de saltar E você faz diversas anotações E sai taggeando tudo que é coisa aqui do livro Um livro muito bom de ler, muito gostoso Gostei bastante desse livro Um outro livro aqui que foi assim Um presente de um amigo Assim, um livro maravilhoso, né? Um livro do Marcelo Glazer Chamado Harmonia do Mundo É da Companhia das Letras É um livro com mais de 330 páginas também E aqui pra quem é da física Estudante de físico A gente que é formado nessa área É um livro maravilhoso Que primeiro é um livro que tem Todo um aparato de pesquisa Feito pelo Marcelo Glazer Que é um físico E aqui no livro não vai contar só a história do Kepler Não só a história de como ele amadureceu Descobriu Essa parte mais científica Como ele reformulou As equações Que regem a gravitação Mas aqui você vai ter toda a vida dele Do Kepler Uma vida de pobreza De sofrimento pessoal E assim mostrando O que eu achei mais interessante Uma fé inabalável que ele tinha em Deus Então é disso que vai tratar esse livro Escrito aí pelo grande físico brasileiro Que é o Marcelo Glazer Levou aí 3 anos De uma pesquisa intensa E escreveu essa maravilha É um livro assim Maravilhoso E pros estudantes de física Que gostam de gravitação universal Você nunca mais vai olhar Para as equações de Kepler Da mesma maneira É assim um livro Maravilhoso Muito bom E por último no mês Uma leitura mais assim Digamos mais leve Eu tive lendo o Bistas Volume 4 Que é um mangá Para o Itagari Eu já li o 1, 2, o 3 E aí Li esse 4 É um mangázinho aí Com mais de 200 páginas É só aquela leitura Para descansar mais a mente E se divertir Tá bom pessoal? Se você gostou De algum desses títulos Deixa aí no comentário Aquele que você gostaria Que eu fizesse aí Um vídeo Comentando De forma um pouco mais detalhada Deixa aí nos comentários Se seria o mundo de Sofia Do Justin Gardner Ou a harmonia do mundo Do Marcelo Glazer Deixa aí nos comentários Que provavelmente Será o próximo vídeo do canal Tá bom? No mais Até mais Agradeço a todos E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau